Noitei das caras, joga o rio, manguei lá Vem que se agarrem, são pras de cor, manguei lá Vem que se agarres, joga o rio, manguei lá Vem que se agarrem, são pras de cor, manguei lá Vem que se agarrem, são pras de cor, manguei lá O que é isso? Amém.